Olha só, gente, assunto sério agora, viu? O homem que entra em empresas no centro aqui da nossa cidade e ameaça funcionários voltou a perturbar comerciantes aqui de Londrina, viu? Nós já mostramos o caso recentemente aqui. E a maioria das vítimas é mulheres. Esse homem entra, importuna essas pessoas e depois foge. Desta vez, ele importunou clientes em um bar na rua Paranaguá. Vamos ver. As imagens, em diversos ângulos, são de um bar localizado na rua Paranaguá, região central de Londrina. O homem em situação de rua passa por diversas mesas e pede dinheiro aos clientes. São pelo menos quatro mesas abordadas. Sem sucesso, ele vai embora sem utilizar as escadas e sim pulando a mureta. Para a PM, é o mesmo homem flagrado em lojas da cidade ameaçando funcionárias. E que também pedia dinheiro a fiéis que estavam na catedral. Essas alterações desse cidadão não param. Esse homem tem família aqui na cidade de Londrina, mas largou tudo, está vivendo em situação de rua. E o problema dele é porque é usuário de entorpecente. Afim de adquirir drogas, acaba buscando valores para conseguir comprar esses entorpecentes. Novamente, nesse fim de semana, esse homem causou transtornos, incomodou, oprimiu e ameaçou pessoas e ainda danificou. Sem falar do constrangimento que os clientes de um bar sofreram com a sua presença. Ele é visto pelas câmaras de vigilância, indo de mesa em mesa pedindo dinheiro. Em uma mesa, ele acabou jogando tudo o que estava em cima. As pessoas ficam assustadas e com razão, né? Se uma pessoa está sob influência de drogas, é capaz de tudo. O seu comportamento é imprevisível. E a nossa orientação é, acione o 190 para que a viatura esteja no local. Esse homem tem problemas principalmente que envolvem a assistência social e também a saúde pública. Situação constrangedora, tanto para os proprietários quanto para os clientes. Mais de 36 boletins já foram encaminhados para o Ministério Público, onde a gente está solicitando o internamento compulsório deste homem. Nós estamos já combinando com o Ministério Público. Assim que for autorizado o seu internamento compulsório, os policiais vão fazer a abordagem deste homem, que comumente está perambulando de dia e de noite pelas ruas. Nós vamos acionar o SAMU para que faça o seu encaminhamento. E lá no CAPES, nós vamos acompanhar também a avaliação médica para que ele seja encaminhado para o internamento.